Tenho. Oi, meus amores, gente. Vamos lá. Meus irmãos, já foram embora. Beijo, irmão. Aqui está um rapaz que ele morava na cidade de Chichico. O nome dele é Luiz Franco. Ele vai falar um pouco sobre a vida dele. Ele começou a me seguir. Ele vai falar por acaso. Então, assim, eu já quero se agradecer. Ele passou o zap dele. Eu passei o meu zap. Nós conversamos muito. E aí, nesse vai e volta, nós fizemos uma amizade, gente. Tinha amizade, assim, de amigos, né? Ele é meu conterrâneo, chique-chiquense também. Ele tem família que mora lá em Chique-Chique há muitos anos. Ele vai for contato a esses babá. Aí, então, eu já quero agradecer o Bendez, que trabalha como câmera lá na TV Record. Lacração, Bendez. Ah, eu quero lacrar com ele um dia. Lógico, pleníssima. O Ferreirinha, que trabalha com iluminação também. É um dos melhores. Ah, ele é um dos melhores? Um dos melhores da casa que tem. Ferreirinha, grande abraço. Ai, adoro. E o Luiz, pra mim, que é assistente de câmera, viu, gente? Trabalham todos na TV Record. É lógico que agora eu vou ficar famosa lá na Record, né, bicho? Dá licença, que eu sou dessas, não daquelas. Então, vamos lá, Luiz. Eu vou chamar ele de Luiz. Luiz, é Luiz. Chama Luiz. Tem um sotaque paulista, né? Muitos anos. Não, eu não tenho muito, não. Então, vamos lá. Como que foi que você conheceu o Santinho da Criação? É, igual eu te falei, né? Eu vi um vídeo seu no canal do YouTube, né? Aí, quando eu vi lá do Chique-Chique, eu falei, nossa, é Chique-Chique? Eu vou ver, né? Aí, cliquei lá no seu vídeo lá. Rapaz, aí, daí se danou. Se aí foi um vídeo atrás do outro. Aí, eu falei, vou... Vou, como é que fala? Vou ser inscrito aqui no canal dele. Aí, quando ele publica os vídeos lá dele, quanto mais as ruas lá que eu já passei lá, minha infância, um pouco, na cidade de Chique-Chique, né? É muito emocionado. E quando você assiste os vídeos, então, você relembra tudo que você passou na sua infância. Com certeza, com certeza. É pra matar a saudade. Mata, muita saudade. Como você fala, é pra matar a saudade. Mata a saudade aí, viu? Exatamente. E é assim, gente, ele é bonito, tem os olhos claros. O que é isso? É só os olhos, só. Ele é tudo, querido. Tira o olho, viu, rapariga? Mas, assim... E aí... Então, assim, os dias você começou a assistir, então, você... E até meus amigos, né? Que eu te falei, o... Indicou. O Ben 10, Ferreirinha, a rapaziada toda que trabalha junto comigo, do programa do Hoje em Dia, com os outros programas do Mingo Espetacular, Câmera Record, né? E assiste seus vídeos lá e é muito fã de você também. Olha que legal, gente. Até os repórteres também, eu vou começar a mostrar os vídeos aí do seu pra ela e com certeza ela vai te mandar um beijo especial que eu tô torcendo muito, igual eu te falei, que é a Gabi França. Sim. É uma repórter do programa do Hoje em Dia. Ela é sensacional. Obrigado, pode ficar. Jornalista, apresentador da Record, beijo do Xandinho lá de Chiqui Chiqui. Mano, ele me trouxe um presente. Gente, agora vai melhorar os meus áudios aí, Chiqui Chiqui, venta muito, dá aquele que fica... Uh, né? Então ele me deu esse presente já de aniversário adiantado, que dia 18 de janeiro é um aniversário, e ele me trouxe, ele tava me ensinando, agora ele vai falar como que funciona pra as pessoas que vão assistir. Vai lá, Luiz, me ensina. Assina pra eles. Então aqui, igual eu te falei, né? É um microfone lapela, que é sem fio, né? Que tem microfone lapela com fio. Esse é sem fio. Que conecta na roupa, igual o Xandinho, onde ele vai pôr. Aquilo ali é um transmissor, e esse aqui que vai ficar no aparelho de celular é o receptor. Então ele vai falar no microfone, vai sair os áudios tudo aqui, que vai captar, salvar todos no vídeo aí. E o ruído acaba? O ruído, um pouco do ruído, não é nem 100%, não é igual eu te falei, mas o ruído aí de uns 40, 50% vai tirar aí dos seus áudios, e vai ficar a lacração total. Ai, adoro, obrigado pelo presente. Que isso. Adoro. Mano, então assim, tô muito feliz pelo presente que ele me trouxe. Tudo pra melhorar aí os conteúdos, os áudios que vocês assistem de lacração. E assim, eu quero te agradecer de coração, é um prazer te conhecer. Você não é mais meu fã, você tá tornando agora o meu amigo, de verdade. Muito obrigado. Eu falei pra as bichas lá, que foi esse na boate, que vai ser minhas amigas, agora você faz parte da minha vida. Porque sem você, sem eles lá, não existiria o Xandinho lacração. Ah, exato. pela sua amizade, né? O respeito, tudo, enfim. Eu fico muito agradecido pela sua amizade. Obrigado. Muito obrigado mesmo. E um abraço pra todos os fãs do Xandinho lacração aí, quantas as mulheradas, né? Que você chama de... Raparigas! Tô voltando, minhas raparigas. Tá mandando um monte de mensagem. E um beijo pra minha cidade chique-chique, que eu amo muito, muita saudade da minha família lá, que logo, logo tô indo, tira a férias, se Deus quiser. Ah, ah, sim, gente. Só é gratidão, né? Muita, muita gratidão mesmo. Feliz ano novo, viu? É, igualmente. Né? Dá um abraço. Adoro. Gente, ele tá no cheiro tão gostoso. É perfume portátil. Adoro. Dia 18 de janeiro é meu aniversário. Eu só quero perfume. Roupa não precisa, tá, gente? E é isso, tá? Fala suas redes sociais. Ah, eu tenho o Instagram, né? Instagram e o Facebook. Ixi, agora bugou. Eu acho que Instagram, se não tô enganado, é Luiz Underline Franca. E Facebook, acho que tá Luiz Cunha Franca. Pronto. Só não pode WhatsApp, por favor. Só eu, meu amor, falar com esse macho maravilhoso. Não é, querida? Famosíssimo da Record. Lacro, toca aí. Obrigado, Luiz. Que é isso. E é isso, tá vendo, mano? Então, de fã, se tornou amigo. Ah, sim, com certeza. Tá bom? Quer mandar algum recado pros meninos lá da Record? Ah, sim, mandar um abraço aí pros meus amigos da Record, Ferreirinha, BNDES, que assistem muito o clipe do Xandinho, entendeu? E pra toda rapaziada aqui da Emissora Record TV. É isso aí, viu, gente? Um abraço. Tchau, tchau, gente. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.